Vamos Banguela, por favor, para de ficar fazendo piaça Vamos logo, deixa eu colocar a armadura em você, fica parado Isso, deixa eu colocar pronto Agora sim você tá protegido Ai gente, difícil viu O Banguela ultimamente ele tá muito desobediente Ele não tá obedecendo nada, 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 nada E aí quando eu quero colocar a roupinha nele, ele não deixa Mas hoje ele deixou Pra quem estava com saudade dele, ele voltou gente É, ele vai ficar aqui pertinho de mim, ele não vai se distanciar, tá Ó, ixi, encontrei ouro É ouro mesmo? Deixa eu ver Nossa, eu nunca encontrei ouro tão fácil na minha vida Olha só pra isso Que isso gente Deixa eu pegar aqui, pronto O que mais será que teve? Tá cheio de ouro aqui e tem monstros Vou precisar usar a minha visão noturna Tem um esqueleto ali pessoal, vou precisar derrotar ele Cadê? Vem cá Para com isso Sai daqui Não Sai Não Seu bobo Consegui, derrotei ele Derrotei Agora eu vou pegar aqui mais ferro Olha só a quantidade de ferro, não De ouro que tem aqui gente É muito ouro Cadê o Banguela? Será que ele tá bem? Porque ele tá lá do lado de fora Deixa eu pegar aqui bastante pedra Nossa gente, eu nunca vi tanto ouro na minha vida Igual eu vi aqui E logo no começo da caverna Que isso gente? Na caverna não é? Olha só pra isso Que isso pessoal? E pra cá tem nada Ah tá, pensava que ia ter mais ouro ainda Assim, pronto Olha, tem uma entrada aqui Ah tá Vamos lá Agora sim eu vou pegar o Banguela e seguir viajo Eu tô começando a ficar com muita fome E esse daqui é o peixe dele, né? Mas eu vou acabar comendo o peixe do Banguela Cadê ele? Banguela Vamos Tá na hora Vem cá Você deixa eu montar em você, rapaz Aqui Ai, sobe Ai, não tô conseguindo subir nele Pronto, subi Ó Vamos seguindo Porque nós precisamos ir até aquela vila pegar recursos Porque tá faltando coisa lá no mundo Lopers e Rafael É Pois é Nossa, sua asa tá tão linda Ai, Banguela Tava com saudade de você Ó Chegamos Muito bem Aqui Fica quietinho, tá? Por favor Fica quietinho e se comporta E não fica me seguindo o tempo todo Eu preciso pegar meus recursos aqui E você não pode me atrapalhar Hum O ruim é que eu não tenho carvão Ai, eu vou pegar essas batatas aqui Isso é bom Cadê? Eu peguei sete Que isso? Ai, eu peguei batata podre E é Eca Tá Vamos ver o que que tem aqui Uma mochila de golem Que legal Eu encontrei uma mochila de golem Ai, que linda Deixa eu ver Ó Mais uma pra minha coleção Hoje eu trouxe o Banguela Porque eu tava com muita saudade De mostrar ele aqui nos vídeos É Porque ele é linda O pessoal tava com saudade de você Sabia? Ó Tem um templo ali Eu preciso ir lá Mas Antes de tudo Preciso também pegar madeira, né? Porque eu não vou conseguir fazer nada Sem uma craft devil E com certeza o Banguela vai ficar me seguindo Porque ele não consegue viver longe de mim Deixa eu pôr aqui Muito bem Craft pronta Ó Eu vou lá Ele tá me olhando Tenho certeza que ele vai começar A me seguir daqui a pouco Aqui Será que aqui tem carvão? Eu tô precisando Nossa Aqui é muito fundo Quase que eu caí lá embaixo Deixa eu ver O que que eu encontro por aqui Nossa Eu tô ficando com muita fome Que isso, gente Eu tô com muita fome mesmo Eu vou entrar por onde, hein? Vou entrar por aqui Aqui Pronto Banguela Eu falei pra você Eu falei pra você Me esperar Ai, não Ai, não Não acredito Ele veio junto Ai, socorro Muito bem Tá Eu tenho alguns blocos aqui Que dá pra usar Como escada, né? Eu vou colocar um aqui Banguela Você não me empurra Toma cuidado Eu falei pra você Nossa Ele entrou dentro do templo Aqui Ele é muito Ai Aqui Ele é muito Desobediente Às vezes Aqui E Aqui E Pronto Agora eu vou tirar isso daqui Já pensou? Banguela entra aqui dentro Ele acaba acionando a placa de pressão Esmeralda Que isso, gente? Olha o tanto de esmeralda que tem aqui E tem armadura Ferro Vou pegar uma armadura Cadê os ferros? Aqui Pronto Agora eu tenho que subir Deixa eu ver por onde eu vou subir Acho que eu vou subir por aqui Isso Vou subir por aqui Que é bem mais rápido Eu ainda nem explorei a vila direito Como eu disse Eu preciso pegar recursos Aqui Assim Aqui Preciso de mais blocos Vou usar essas pedras Aqui Pronto Banguela Vamos embora Vamos Você já fez muita pirraça hoje Eu não gostei do jeito que você se comportou Vai pra lá, Banguela Eu preciso subir Ai, gente Nossa Complicado, pessoal Complicado, viu? Aqui Pronto Consegui sair Ai, ai, ai Cadê ele? Vem, vamos Precisamos voltar pra vila E eu tô com muita fome Vamos subindo E o ruim é que eu nem consegui pegar carvão Eu não encontrei nenhum carvãozinho E eu preciso assar batatas Aqui Ah, é verdade Eu posso usar madeira Eu tinha esquecido desse detalhe Aqui Pronto Preciso investigar Banguela Fica quietinho, tá? O que que é isso aqui? Nossa Ele tá Ele tá em toda parte O Banguela Ele não consegue ficar quieto Pera aí Eu vi alguma coisa Tem alguma coisa de estranho Calma aí Deixa eu subir aqui Pra ver Ah Nossa, gente Eu tô com a impressão Que tem alguma coisa estranha Aqui nessa vila Calma aí Eu preciso subir numa parte alta Bem alta mesmo E eu tô ficando com muita fome Antes de eu subir nessa parte alta Eu vou parar pra comer um pouquinho, né? Porque senão Eu vou acabar sendo derrotada Aqui Ai, que delícia Minha batata bem quentinha A que acabou de sair do forno Aqui Pronto Agora sim Eu posso explorar bastante Preciso saber pra qual lado que eu vou Ai, ai, ai Aqui, será? Ó Tem esse lado Tem vários lados aqui Só que eu não sei pra qual lado que eu vou Deixa eu ver aqui atrás Que isso? Tem um baú ali em cima Eu falei que eu tinha visto alguma coisa Olha Tem um baú Tem um baú Vamos ver Que isso? Olha o tanto de armadura que tem aqui Ai, não Eu preciso colocar Eu tenho que provar Olha essa rosa aqui Pessoal Dá uma nota pra minha armadura nova Olha o que eu encontrei Calma aí Eu tenho uma mochila de gola Então eu posso levar todas essas comigo Que ideia incrível Agora eu preciso abrir a minha mochila Guardar tudo isso daqui dentro Pra poder caber mais armadura ainda, né? Cadê? Aqui Pronto Ai, que legal Eu vou levar o baú também Que eu não sou boa Aqui, pronto Agora eu vou pegar o banguela E vou voltar lá pra minha casa No mundo Lopers e Rafael E vou montar o meu guarda-roupa Com as melhores armaduras Que eu encontrei aqui Banguela Nossa missão aqui acabou Vamos embora pra casa Além do mais Você precisa dormir Porque você já aprontou muito hoje Não é verdade, menino? Então vamos lá pra casa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma